Olá a todos, eu sou o professor André Diogo, de Filosofia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma investigação a partir do tema Introdução à Filosofia, e vai ser a primeira parte da nossa investigação. Então, a aula de hoje, 1.1.3, Investigação sobre Introdução à Filosofia, parte 1. A gente vai começar a aula de hoje, claro, como sempre, fazendo uma revisão das duas últimas aulas que a gente viu para o primeiro ano. A primeira aula, a gente estudou o que era uma metodologia de estudos que a gente vai fazer para as aulas de Filosofia. Então, a gente começou falando que para você estudar um texto e não apenas ler um texto, você tem que fazer um método que se compõe por três leituras. Então, você vai ler três vezes o mesmo texto para você poder estudar ele. Só que essas três leituras têm objetivos diferentes. A gente viu lá na primeira aula, então, que eu tenho uma primeira leitura, que é a leitura geral, eu tenho uma segunda leitura, que é aquela que você vai destacar as ideias mais importantes, eu tenho uma terceira leitura, que é aquela em que você pode fazer um resumo, uma atividade, é que você pode preparar um material para fazer um trabalho, um seminário. Então, é muito importante, tanto na Filosofia quanto em outras disciplinas, outros cursos, outras matérias, outras áreas do conhecimento, que você possa fazer um certo método de estudo, em que você estude efetivamente um texto e não apenas leia ele. Então, se você vai estudar para uma prova, você pega o conteúdo que você está estudando, faça três leituras nele. A primeira leitura, leitura geral, segunda leitura, fichamento, que é aquele que você vai sublinhando as partes mais importantes, e a terceira leitura, aí sim, você vai fazer um resumo. Já na segunda aula, a gente acompanhou um pouco a discussão sobre o texto As Nuvens, o texto do Aristófanes. Então, a gente viu que o Aristófanes, primeiro, foi um dramaturgo escritor lá do período clássico da Grécia, século 5 a.C., Cristo. E a gente viu que a discussão em torno desse texto, As Nuvens, e que o personagem principal é Sócrates, esse texto tenta demonstrar que a filosofia é aquilo que vive, o filósofo, melhor dizendo, é aquele que vive nas nuvens. E a partir da leitura daquele texto, a gente tentou problematizar um pouco essa noção. Então, percebam, até hoje, a gente tem essa concepção de que o filósofo é aquele que vive nas nuvens. Só que isso não é algo que surgiu agora, da nossa época. Isso é algo que vem desde o próprio surgimento da filosofia. Sempre falaram isso dos filósofos, que os filósofos viviam descolados da realidade, que os filósofos viviam nas nuvens, de forma metafórica. E a partir disso, então, a gente vai passar hoje para uma atividade. A nossa atividade dentro da nossa aula vai ser o seguinte. Faço os seguintes procedimentos a respeito da sessão citada. Então, mais para o final, eu vou mostrar aqui quais são essas sessões dos livros e qual é o texto de internet que eu vou estar utilizando. Mas o que a gente vai fazer hoje? A gente vai tentar pegar um texto, eu vou mostrar o texto para vocês, vou indicar qual é o texto, quais são as partes do texto, e a gente vai aplicar aquele método que a gente aprendeu lá na primeira aula, na aula 1.1.1, sobre metodologia de estudo ou metodologia da pesquisa de textos. Na aula de hoje, na atividade de hoje, a gente vai fazer dois passos apenas daquele método. Qual vai ser? O primeiro passo é faça uma leitura geral. O que é uma leitura geral que a gente viu lá na primeira aula? É uma leitura rápida. Então, eu vou apontar, por exemplo, mais tarde para vocês, as dez páginas, supostamente, vamos supor, as dez páginas que você tem que estudar. Então, o que você vai fazer nesse texto? Você vai primeiro fazer uma leitura geral, uma leitura bem rápida dessas dez páginas. Leia do começo ao fim sem parar, sem mexer no cenário, sem sublinhar, sem fazer nenhuma anotação. Só leia o texto, essas dez páginas, para você ter uma ideia geral do que o texto está falando. Aí, depois de terminar essa primeira leitura, que foi uma leitura bem rápida, você vai fazer a segunda leitura. Então, vamos ver o que diz o texto aqui. Faça a seguir uma leitura mais atenta e subline de lápis no livro as partes principais. Então, vamos lá. Depois de terminar a primeira leitura, você vai fazer a segunda leitura, só que agora você vai fazer uma leitura mais atenta, ou seja, uma leitura com mais atenção, mais devagar, com mais paciência, para tentar descobrir no texto quais são as partes principais. E aí, dessas partes principais, você vai tentar destacá-las do texto. É importante que a gente pense nisso, nessa ideia de você destacar algo do texto, pelo seguinte. Vamos imaginar que você tem uma página inteira de um texto. Então, dentro dessa página, dessa página inteira, você não vai conseguir compreender, melhor dizendo, você não vai conseguir memorizar tudo aquilo que está naquela página. O que você vai conseguir memorizar? Aquilo que é mais importante. Por isso que é necessário que você subline. Por quê? Porque posteriormente, porque depois, quando você for pegar o texto novamente, você não vai perder tempo lendo o texto todo. O que é que você vai fazer? Você vai ler apenas aquilo que você destacou. Por quê? Porque você sabe que aquilo que você destacou é algo importante. Então, novamente, na segunda leitura, a gente vai fazer uma leitura mais atenta, sublinhando de lápis as partes principais. Pode ser de lápis, ou se você tiver um texto impresso, que não seja em livro, que não é legal fazer isso em livro. Você pode passar um marca-texto, ou passar caneta de cores diferentes, tudo para destacar. Mas, se for no seu livro didático mesmo, é preferível você fazer de lápis. Então, vamos passar agora para os textos que eu vou indicar. Para quem estuda comigo nas escolas, cada escola que eu trabalho tem um livro didático diferente. Então, eu vou mostrar qual é o livro e qual é a página. Quais são as páginas que eu quero para vocês estudarem. Para quem estuda comigo esse livro aqui, Filosofando, da Maria Lúcia e da Maria Helena, vocês vão estudar da página 12 até a página 18. Então, está bem aqui. Página 12. Ele vai falar sobre a experiência filosófica, capítulo 1. Ele vai falar de filosofia de vida, vai dividir a filosofia do especialista, vai falar se é possível a gente definir filosofia, o processo do filosofar, para que serve a filosofia, reflexão filosófica e o exemplo de Sócrates. Vai terminar bem aqui. Nessa página aqui. Ok? Então, esse é o primeiro livro, o Filosofando. Para quem já trabalha comigo, este livro aqui, o Diálogos, Diálogo, perdão, do Ricardo Melani, você vai estudar a introdução da página 12, começa bem aqui, página 12 até a página 25. Então, vamos lá. Ele vai falar do estranhamento diante da realidade, nós e a filosofia, racionalidade, a centelha da filosofia comum a todos, múltiplas possibilidades do viver reflexivo, amor pelo saber, atitude crítica, atitude reflexiva, investigação conceitual, problemas e dinâmica da filosofia, filosofia e filosofias, as áreas de estudo e as origens, as possíveis origens da filosofia, se ela é oriental ou se ela é um milagre grego. Então, para quem está estudando comigo, o Diálogo, este livro aqui, você vai estudar até a página 25. Agora, de forma complementar para os meus alunos, que são meus alunos nas escolas, eu vou passar aqui um texto de internet. E esse texto de internet também serve para quem não é meu aluno, mas quer estudar aqui a parte dos vídeos que a gente coloca aqui. O texto é o seguinte, o que é a filosofia? Um texto de Francisco Porfírio, que está no site Brasil Escola. Então, o texto do que é a filosofia? Ele vai falar do conceito de filosofia, o que a filosofia estuda, origens da filosofia, para que serve a filosofia. Todos esses textos podem servir de base para vocês fazerem a investigação de vocês. Então, retomando, para quem estuda comigo o livro Filosofando, da página 12, para quem estuda comigo o livro Filosofando, página 12 até 18. Para quem estuda o livro Diálogo comigo, Página 12 até 25. E para quem não estuda comigo, ou de forma complementar, para quem estuda comigo nas escolas, tem um texto da internet, do site Brasil Escola, o que é filosofia. Então, só para fechar, o que vocês vão fazer com esses textos? Não é simplesmente para você ler, para você chegar a ler de qualquer forma. Não, tem um método que a gente já viu lá na primeira aula. Você vai fazer uma primeira leitura, você vai ler o texto todo, as 10 páginas, as 12 páginas, que seja, você vai ler o texto todo, e depois você vai releer, fazer a segunda leitura, só que agora de lápis, você vai marcar as partes principais. Dentro de cada parágrafo, tem uma ideia lá que é principal. Então, você tem que tentar marcar ela, você tem que tentar destacar ela, para posteriormente você poder estudar de forma mais eficiente, de forma mais rápida. Ok? Então, a gente encerra por aqui nossa aula, a terceira aula do primeiro ano, investigação sobre introdução à filosofia. Qualquer dúvida, pode mandar para o meu e-mail ou colocar aqui nos comentários. Até a próxima!